Fala galera bem pessoal com vocês, vamos aqui a quest aqui, a continuação da quest que eu postei para vocês Depois que você terminar aquela etapa ali do Crisal, você tem que ver aqui nos vídeos de novo e falar com ele E vai dar mais uma etapa aqui que é Corredores do Tempo Parte 2 Acredito que deve ser umas 3 partes dessa quest aqui, semana que deve acabar Para iniciar aqui a missão, e ele vai falar alguma coisa ali Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui até o finalzinho do vídeo Porque a continuação em si é a mesma coisa da, quase a mesma coisa da anterior que eu postei para vocês semana passada Da missão E eu não quero que vocês queiram ver aí a luta toda Aí eu vou estar cortando aí essa parte aqui E deixar só finalzinho para vocês verem como que é Eu volto já e falar com vocês Bom, aqui é o finalzinho né, depois que você quase mata o Como se fosse um suposto minotauro aqui do assalto lá Aí ele vai matar aqui para vocês, o finalzinho como sempre né, mas não faz nada Eles fazem tudo E tem um diálogo aqui que eu vou cortar também Para não dar spoiler para vocês e caso vocês queiram terminar a quest é só vocês verem aqui E terminar essa parte aqui também Eu vou voltar com vocês no ouvido para falar algumas coisas a mais Bom, depois que você é transportado para cá O raio do sal, vocês tem que matar uns mobzinhos que tem ali na frente E também, aí depois tem a Aqui no final ali do São 14 E praticamente a missão é só isso aqui Eu não vou mostrar para vocês que pode ser spoiler também E aqui é bem melhor vocês fazerem isso aqui E verem o que eles tem a dizer também Bom, depois que você falar ali com a Presidente do São 14 Vai dar mais uma jornada para vocês Para vocês verem aqui em Mercúrio E falar com Com os vídeos né Aí no caso vai ter as novas jornadas para vocês fazerem também Vou cortar aqui e deixar lá embaixo lá E eu falo com vocês Bom, chegando aqui vocês completam a quest Nessa etapa aqui Vamos dizer assim E também vai abrir aqui Os novos Obelisk que eu falei para vocês naquele Acho que foi o primeiro vídeo Um dos vídeos que eu postei para vocês Eu falei que devia ter mais Obelisk em Em outros planetas Aí aqui é só vocês falar com ele Ele está pegando os contratos para vocês Viparem ele também Lembrando que as armas Eu falei as armas novas As armas da DLC do Obelisk que eu estava fazendo para vocês Como fazer elas E as armas antigas eu não vou estar fazendo Porque É praticamente Quase a mesma arma Só vai mudar alguns packs dela Mas se tiver alguma interessante Eu trago também para vocês E também trago um vídeo Falando para vocês Como vocês fazem O Obelisk mais rápido Para conseguir destravar ele E também as quests Só lembrando que Cada Obelisk Semana Eles habilita as novas quests Para vocês fazerem Recomendo vocês pegarem elas todas Para depois o paus do Obelisk Igual eu estou fazendo Aí o próximo vídeo Eu explico certinho Como vocês tem que fazer Para estar opondo ele também Bom, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa quest em si Mas como eu falei Eu não coloquei as imagens Para vocês verem Porque pode ser também spoiler Pode ser que alguém não teria feito ainda E aquele também Também está bem legal De vocês fazerem elas Sem ver o finalzinho ali Também Bom Então vai ficando por aqui Eu vou fazer as quests ali Depois eu posto outro vídeo também Dos Obelisk E também do Do evento Que está tendo Bom E até a próxima galera Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí